Música O repórter Dessa Gossicota aqui com os policiais do 6º Batalhão consegue recuperar o bem precioso aqui da vítima que é entregador de pizza, o rapaz trabalhando, foi pedir uma informação e os caras fizeram, foi assaltar ele, foi isso policial? Positivo, segundo informações dele, fazer a entrega de pizza foi tomar a moto dele de assalto e hoje a noite nós conseguimos recuperar lá, não vamos ver o sol na mesma região que ele foi assaltado E esse que se encontra aí, é menor de idade? É menor, segundo ele tem 15 anos, a mãe com a mãe dele, ela trouxe o documento dele, tem 15 anos O que ela relata do filho? Ela relata que ele estava dormindo, mas pelo horário que ele fez o assalto, ela disse que ele estava dormindo A vítima reconheceu? A vítima reconheceu ele e descreveu os demais, eram três A motocicleta se encontrava onde? Se encontrava com eles lá no vamos ver o sol Se encontrava com esse menor que se encontra aqui? E a mãe dizendo que o filho estava dormindo defendendo o filho, mas sabendo que o filho estava fazendo a coisa errada, né policial? Exatamente, a mãe pensava que ele estava dormindo, mas estava fazendo a coisa errada na rua Dou bem na rua, a rua deserta assim aí, bati a moto bem em cima deles Exigiu uns três descendo, aí desceram, já foi pegando o guidão da moto Aí ele já foi puxando a faca? Já foi puxando a faca logo Aí você entrou em contato com a polícia? Aham Foi ligeiro? Foi ligeiro Os policiais do sexto não brincam em serviço e conseguem fazer a apreensão desse menor de 15 anos que se encontra na central de flagante e a gente resistendo mais um flagante do Repórter 10 Uh! Uh!